Fala, meus queridos, quem levou, quem realmente ganhou as eleições de 2024? Foi a direita? Foi a esquerda? Foi o centrão? Vá no comentário, diz pra mim, na sua opinião, quem é que ganhou? Vai lá e coloca ali no comentário, você acha que foi a direita, você acha que foi a esquerda, você acha que foi o centrão que ganhou o que tá acontecendo. A gente vai tentar fazer uma análise aqui, mostrando pra você quem é que ganhou, o que pode acontecer em 2026, algumas coisas que aconteceram para prejudicar algumas prefeituras nossas, a perseguição, a intromissão, a mão grande que aconteceu. Vamos falar sobre tudo isso. Se você não me conhece, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilha com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. É muito importante que você vá no comentário e diga pra mim quem você acha que realmente ganhou. Aqui, primeiramente, vou botar um vídeo com o Bolsonaro mostrando aqui uma coisa que, infelizmente, é até corriqueira no Brasil, né? Tem acontecido demais nas eleições. O quê? Interferência. Porque você não pode dizer pra mim que aquele busque-mandato ali na casa do Gaia não interferiu. Você não pode dizer pra mim que aquela coisa que fizeram com ramagem, lembra? Não interferiu. Aquilo que também teve busque e apreensão na casa do Carlos Jordi, você vai dizer pra mim que isso não complicou as coisas. Então, o Bolsonaro aqui lhe dá uma dica sobre o que aconteceu. Bom, o primeiro vídeo aí. Vamos lá. Como é que você ouviu essa ação da Polícia Federal aí na sexta-feira contra o aliado senhor, o deputado federal? Eu ouviu. Primeiro, a fotografia no dinheiro. É de uma senhora que alugava 12 moros, o celular. E também a impressão de não usar a verba do gabinete antes de ser deputado. Não tem precipitação. Só tem em cima da direita. A espalha inteira não tem nada. Mas não tá colando mais esse tipo de ação. E caiu pra avaliar com o mesmo do Supremo, né? Sempre ele. Sempre o mesmo. Tem que enfrentar. Não é de hoje. Teve... O TSE se comportou com o partido político nas minhas eleições. Não podia fazer nada. Não podia fazer nada. Nem fazer live, mas ele em casa. O TSE fez uma campanha pra jovem tirar títulos. Gastou uma fortuna. O jovem, 70% no mínimo, vota na esquerda. Foram 4 milhões e meio de novos eleitores. Esse foi o TSE. Derrubando páginas. Empresários golpistas. Só pra derrubar, tirar do ar a página do Luciano Hang. Agora o X também. Saiu do ar até o primeiro turno. Perjudicou bastante a gente. Eu deixei de me contactar com 14 milhões de pessoas. As eleições agora principais. É isso aí. É o TSE. O Bolsonaro mostra as interferências. E ele mostra claramente que o careca está envolvido nessas interferências. Ele foi o escolhido mais uma vez. Ei, para com isso. Desculpa. A cachorra está aqui brincando. Então, mais uma vez aconteceu essas coisas. Então, a gente tem que abrir a mente. Ver o que realmente está acontecendo. Muita interferência. Muitas coisas estranhas nessa eleição que a gente viu. Vamos lá agora no vídeo 2, que ele fala outra coisa sobre isso. Vamos lá. Olha só. Espera aí. Vou voltar aqui. Você vê o PL, por exemplo. Olha só. Em dois terços do município, o PL não teve candidato. Então, esse embate meu com a esquerda, nesses municípios, a tendência foi não votar no PT. Não votou no PL porque não tinha. E votou em outros partidos. Então, nós ajudamos os partidos de direita, centro-direita. Até no centro, ajudamos bastante. E foi uma sapecada monumental em cima da esquerda. Realmente, vamos lá. Primeiro ponto que a gente entende aqui. Quem perdeu? A gente vai chegar ainda a quem ganhou. Mas quem perdeu, nós já sabemos. A esquerda. O PT ganhou uma surra. O PT foi destruído. O PT ficou com uma prefeitura das grandes cidades. Ficou com uma. E por causa de menos de 11 mil votos, 10 mil votos, nós teríamos ganhado essa prefeitura também. Então, quem perdeu foi o PT. O Bolsonaro está de parabéns porque essa é a forma pragmática de você lutar. Quando você não tem candidato de direita, você vota para o outro para tirar a esquerda do poder. Tirar a extrema esquerda. Eu venho falando para vocês há muito tempo. O Brasil é um país socialista. Então, ninguém muda de socialista para a direita da noite para o dia. Então, o processo normal dessa mudança é o cara é de esquerda, ele passa para o centrão e do centrão ele passa para a direita. Então, essa é uma coisa normal de que vai acontecendo. Então, o que a gente está vendo agora é uma esquerda sumir, um centrão crescer e a direita crescer também. Porque conforme agora cai a esquerda, cresce o centrão, agora o próximo passo é crescer cada vez mais a direita. Até o ponto que nós teremos um canal com uma direita limpa, com uma direita raiz de verdade acontecendo. Vamos lá, que a gente tem mais algumas coisas para mostrar para você. Você está vendo essa matéria aqui? Deixa eu mostrar essa matéria aqui para você. Ela é interessante, porque ela mostra umas coisas aqui. Deixa eu aumentar aqui a tela para você ver junto comigo. Deixa eu ver se consigo aumentar um pouco a tela aqui. Espera aí, vou aumentar um pouquinho aqui. Aqui. Olha só, aqui é uma das coisas que eles botaram aqui. Quem venceu em 2024? Mais votos, prefeitos, eleitores, governados, etc. PSD de Kassab, MBD e PL de Bolsonaro e Valdemar. Levaram a melhor em oito critérios analisados pelo Poder 360. Então, ele está falando aqui o seguinte. O PSD de Kassab, o MDB e PL de Bolsonaro levaram isso aí. Vamos lá. Aqui você tem o PSD, mais prefeitos eleitos. Então, o PSD, ele teve 891 prefeituras. PSD e MB, mais capitais. Cada um recebeu cinco capitais. O PL, mais votos para prefeito, 15,7 milhões. Mais vice-prefeitos, o MDB, com 813. Mais eleitores governados, 27,9 milhões, o MDB. PL, mais cidades do G103, 16 cidades. Aqui você vê que, por exemplo, essas cidades... Quando estão falando aqui as cidades do G103, estão falando aquelas cidades com mais de 100... Desculpa, mais de 200 mil habitantes. Então, por exemplo, você sabe que existem cidades e cidades. Existem cidades pequenininhas e cidades com 200 mil habitantes. Então, é uma cidade muito maior. Então, onde é que o PL teve mais cidades do que todos os outros? Nas cidades, com a população acima de 200 mil, foi onde o PL teve sua grande vitória. Então, mais vereadores, 8.050, o MDB, e mais votos para vereador, 11,2 milhões do MDB. Então, aqui você pode ver claramente que o PSD, o PL e o MDB foram o que arrebentaram, foram o que mais ganharam. Então, a gente começa a analisar essas coisas. E uma das coisas que nós temos que colocar no contexto aqui é o seguinte. A direita brasileira, como é muito novinha, nós não temos ainda muitos núcleos, não temos ainda muitos militantes. E o PSD tem, o MDB tem. O que acontece? Eles têm núcleos em todas as cidades. O presidente Bolsonaro, o que o Bolsonaro acabou de falar? Que dois terços das prefeituras nós não temos candidatos. Aí eu pergunto para você, por que a gente não tem candidato em dois terços das prefeituras? Porque o nosso partido não está tão grande ainda como o PSD, não está tão grande ainda como o MDB. Então, nós precisamos trabalhar nisso. O nosso trabalho agora é a gente conseguir aumentar essa influência da direita, militantes da direita, organizadores da direita, daqueles que vão até as comunidades. Então, é aqueles núcleos, né? Núcleos. É tipo quando a gente vê, muitas igrejas fazem isso. Muitas igrejas têm grupo jovem, muitas igrejas têm núcleos espalhados pela sua cidade. Então, à direita, temos que fazer o mesmo estilo. É mais ou menos a mesma coisa. É ter o grupo jovem, é ter núcleos espalhados, entrar em todas essas comunidades que existem em cada cidade. E porque é daí que você faz. Lembra da Marina Machado, a Corina Machado, que ela venceu lá na Venezuela exatamente fazendo isso? Elas têm os comanditos que chamam. E esses comanditos, eles eram o quê? Eles eram a base que levanta voto. As pessoas precisam entender que eu, você, nós gostamos da política, que a gente assiste canais de política aqui na internet, mas a maioria do povo, ele não está na internet assistindo política. Tem até muita gente na internet, mas eles não estão assistindo política. Então, essas pessoas, precisa de alguém falar com eles. Alguém tem que falar com eles para conseguir convencê-los. Então, muitas dessas pessoas não estão convencidas porque... Ou são convencidas pelo PSD, pelo MDB. Por quê? Porque eles têm um núcleo falando com essas pessoas. E a direita, dois terços. A prefeitura, a gente nem candidato tinha, porque não temos o suficiente. Mas, mesmo assim, nós conseguimos 16 das G103. Ou seja, 16 das grandes cidades. Então, isso aqui é muito bom, pessoal. Então, de fato, a direita ganhou essas eleições. Porque o outro, por exemplo, o PSD, ganhou, mas são as cidades menores. O que tem o maior número de cidades acima de 200 mil habitantes é o PL. Então, nós tivemos grandes vitórias, sim. Foi uma grande vitória da direita. Poderia ter sido melhor? Claro que sim. Nós perdemos. A Grêmio não ganhou. O Fernandes não ganhou. O rapaz lá do Fred, o Fred, não ganhou. Então, nós tivemos várias pessoas que não ganharam. Quem mais aí de direita que você lembra que não ganhou, infelizmente? Bota aí no comentário. Então, nós tivemos muitas pessoas que não ganharam. A gente tem que melhorar. Agora, uma coisa que eu quero falar com vocês. Vou falar mais na nossa live de 15 horas. E vou falar também bastante com a trincheira, o pessoal da trincheira. É que é o seguinte, muitas dessas competições, dessas eleições que nós vimos, aonde a gente botou, por exemplo, o Ramagem. Vamos fazer uma análise aqui do Ramagem. O Ramagem entrou numa disputa para a Prefeitura do Rio de Janeiro, aonde eu, você, todo mundo sabia que ele não tinha a menor chance de ganhar do Paz. Então, a pergunta é por que ele entrou nesse jogo se ele não tem a menor chance de ganhar? Pessoal, a política não é feita da noite para o dia. A política é estratégia. A política envolve muitas coisas. Então, o que acontece? Na minha opinião, o Ramagem nem foi colocado ali para realmente ganhar a Prefeitura de São Paulo. O Ramagem foi colocado ali para ele se colocar, se projetar nesse mundo. Por exemplo, pouquíssimas pessoas conheciam o Ramagem. Agora, muitas pessoas o conhecem. Agora, o Ramagem, ele tem uma projeção muito maior do que tinha. Agora, ele pode tentar vir como senador. Você está entendendo que, às vezes, o que acontece? Em vez de eu jogar um cara frio para o Senado, eu tento uma eleição para a Prefeitura. Quer dizer, aí eu mostro ao Brasil essa pessoa, essa pessoa fica sendo vista, fica sendo conhecida, e aí você vai e leva o cara para o Senado. Você vai lá e leva o cara para deputado federal. Então, essa projeção é muito importante. Por exemplo, o rapaz lá, o André Fernandes. Cara, ele perdeu por 11 mil votos, menos de 11 mil votos. Então, ou seja, você não acha que ele vai ser facilmente um senador? Exatamente. Então, não tem como perder. Não tem como perder. Eu acho que existem lugares, como no caso do Fernandes, realmente a gente queria ganhar. Existem lugares que eu não acho que a direita realmente queria ganhar. Mas a direita está fazendo um trabalho para projeção. Projeta esse cara, vamos ver até onde ele vai. Se sobe a popularidade, vai ficar mais conhecido. A gente trabalha para botar ele como senador, trabalha para botar ele como deputado. A gente, entendeu? Vamos trabalhar nele para que ele cresça, ou até mesmo prefeito, nas próximas eleições. Então, eu acho que a gente precisa observar essas coisas e entender que o jogo, ele é complexo, tá? O jogo não é tão simples assim. E mesmo do nosso lado, a gente pensa, ah, poxa, o Ramadi perdeu, ah, o Jordi perdeu. Ah, mas de repente o Jordi e o Fernandes também, e o Ramagem, eles que perderam agora, já estão sendo projetado, né? Existe uma projeção para que eles venham para o Senado. E eu votaria, eu apoiaria, certamente o Ramagem e o Carlos Jordi para o Senado, pelo Rio de Janeiro. Lembrando que são dois senadores por cada Senado. E o Bolsonaro trabalhando com isso. Então, o Bolsonaro fez muito trabalho, o Bolsonaro ajudou bastante, levantou a direita, levantou mesmo, né? É uma coisa assim. E se você compara os números e você vê a direita, de tão pouco tempo, ter conquistado tanto, você vê que realmente o grande vitorioso de tudo isso é a direita. Como eu falei, o PSD ganhou muito, mas é aquelas cidades pequenininhas, e é muito do mesmo. Já tinha muito e continua com muito. O PL começou basicamente do nada, né? Entrou vários deputados junto com o Bolsonaro, o bolsonarista para o PL, e daí a gente vai crescendo. Então, acho que a direita ganhou, o centrão ficou em segundo, e a esquerda foi dizimada. Eu acho que isso aí é sensacional, menos essa parte, né? Ficar sabendo que a Maria do Rosário perdeu, isso é bom demais. Então, Deus abençoe todos vocês, tenham um dia maravilhoso. Vejo vocês às 15 horas no nosso outro canal, falando sobre política. Um abração, tchau, tchau, galera. Um abraço.